Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Margareth Suleiman e na aula de hoje nós vamos fazer esse gorrinho de dois a quatro meses, tá? Ele é bem bonito, bem bonito esse ponto, é dupla face, é facinho de fazer e ele faz conjunto com a nossa manta que a gente já fez por aqui. Se você não viu, nós temos uma videoaula que ensina a fazer a manta e o casaquinho. Olha que graça que é esse conjunto, tá? É bem bonitinho, bem fácil de fazer, as aulas são bem detalhadas, espero que vocês gostem e façam. Vamos pra lista de materiais? Pra fazer o gorrinho, eu utilizei o fio Cisne Super Bebê Branco e o fio Bebê Fashion da Cisne também. Os dois tem o tex de 214, 465 metros e essa cor é a 42111. Nós já fizemos aqui a manta e o casaquinho, agora nós vamos fazer o gorrinho. E vamos precisar também agulha número 3 e 3,5. Vocês podem utilizar somente uma, é que eu quero fazer a número 3 pra fazer o início do gorrinho, né? E o ponto fantasia eu quero fazer com a 3,5 pra ele ficar bem fofinho. Vamos precisar de uma tesoura e de uma agulha de tapeçaria somente pra passar o fio e arrematar. Então, é só isso o material. Vamos lá pra nossa aula. Fiz um cordão aqui com 68 correntinhas e a agulha número 3. Nós precisamos de números múltiplos de 4 pra esse ponto fantasia, tá? Então, a gente faz aqui 68 correntinhas bem soltinhas. E aqui nós vamos agora pegar na primeira correntinha com cuidado pra não torcer o cordão. Então, eu venho aqui, ó, com cuidado e vou colocar a agulha na primeira correntinha. E puxo com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e vou fazer um ponto alto pra cada uma dessas correntinhas. Um ponto alto, aí vou pro próximo, um ponto alto. Só isso. Essa primeira carreira eu vou percorrer todas as correntinhas com um ponto alto. Então, nós vamos fazer todas essas aqui somente em pontos altos até chegar aqui. Eu vou fazer o meu e volto aqui com vocês. Finalizei aqui minha carreira de pontos altos. Ela ficou com 17 centímetros. Isso significa que ela tem 34 centímetros de circunferência. Se você quiser fazer maior, é só aumentar de 4 em 4. Se você quiser menor, é só diminuir de 4 em 4. Por causa do nosso ponto fantasia. Então, aqui, pra finalizar, eu pego aqui na minha última, na minha terceira correntinha do nosso primeiro ponto e puxo em um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar em ponto alto, em barra de ponto alto em relevo um por um. Então, pra quem não sabe, é um pego pela frente, um pego por trás. Esse primeiro, eu dou a volta aqui, olha, no ponto, puxo, faço um ponto baixo e faço duas correntinhas. Aqui já ficou um ponto alto em relevo, pego pela frente. Agora, nós vamos pegar por trás. Então, eu laço a agulha, vou por trás do ponto e saio lá atrás, ó. Puxo, aí eu faço o meu ponto alto. Agora, eu vou fazer um pego pela frente. Então, eu laço, vou pela frente, passo por trás e saio pela frente do ponto. Esse é o ponto alto em relevo, pego pela frente. Agora, por trás. Laço, vou por trás e saio lá pra trás. Puxo e finalizo. Uma laçada. Agora, eu pego pela frente, então, eu entro pela frente e saio pela frente. Laço e faço o ponto. Agora, eu vou fazer um por trás. Entro por trás e saio por trás. Então, esse é o ponto barra um por um. Nós vamos trabalhar assim. Um pego pela frente, um pego por trás, até o final da carreira. Um pego pela frente. E um pego por trás. Ó, como ele vai ficando parecendo uma barrinha. Ele fica mais altinho também, fica mais em relevo, fica bem bonitinho pra barras. Barras de calça, punho, barras de casaquinho e também barras do gorrinho. Tá? Eu vou finalizar aqui a minha e já volto. Finalizei aqui a minha segunda carreira, olha, dá certinho. Terminei com um pego pela frente. Como o nosso número é par, então... Por trás, desculpa. Como o nosso número é par, então, peguei... Esse final dá certinho, pego por trás. Agora, nós vamos finalizar aqui na segunda correntinha. Uma e duas. E vamos fazer o mesmo trabalho. Nesse primeiro, nós vamos laçar o ponto, passar por trás, puxar, fazer um ponto baixo e duas correntinhas. A partir daqui, nós vamos só seguir o que nós estamos vendo. Aqui, olha, é um por trás. Então, eu vou pegar por trás. O próximo, já dá pra ver que ele tá pela frente. Então, eu vou pegar pela frente. Então, o ponto barra é só isso. Eu vou fazer aqui por cinco carreiras. Essa já é a minha terceira. Eu vou fazer essa e mais duas. Mas, isso é a gosto. Cada um faz do jeito que gostar mais. Se quiser a barrinha mais larga, mais estreita, aí fica à vontade. Se for, assim, um bebezinho bem pequenininho, bem recém-nascido, então, fica feio uma barra muito larga. Pode ser feito por umas quatro carreiras. Eu vou fazer cinco, mas também fica a critério de vocês. Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui, que é a terceira, mais duas. E volto pra gente começar o ponto fantasia. Finalizei aqui as minhas carreiras. Olha como fica bonitinho. E agora, eu só vou dar uma laçadinha aqui nesse fio e vou puxar. Aí, eu vou vir com o fio rosa. Vou dar uma laçadinha, fazer uma correntinha. E vou começar... Ah, agora eu vou começar com a minha agulha número 3,5. Porque eu quero que ele fique mais fofinho. Vou pegar a agulha 3,5. Vou colocar... Nem precisa ser exatamente aqui, olha. Pode ser até mais pra frente. Já vou escondendo esse fio, puxo, faço um ponto baixo, duas correntinhas. E aqui, dentro desse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto lequinho. Então, o que é? Dois pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha e dois pontos altos. Esse é o ponto lequinho. Eu vou pular 3 da laçada, vou pular 3 pontos. Um, dois, três. E no quarto, eu vou fazer outro lequinho. Um, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Então, vai ser essa carreira, só vai ser isso, tá? Pulo 3, um, dois, três. Deixa eu tirar esses... E no quarto, esqueci de dar laçada. E no quarto, um lequinho. Que é dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Laço, pulo 3, e no quarto, mais um lequinho. Eu vou finalizar essa carreira e volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, ó. Deu certinho. Sobrou 3. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar de maneira circular, só que vai ter que virar, trabalhar direito e avesso. Então, aqui, nós vamos virar e vamos fazer pontos baixíssimos nesse primeiro e nesse segundo. Esse primeiro ponto aqui, quer dizer, nesse segundo, a gente vai pegar em ponto alto em relevo pela frente. Então, eu faço um ponto baixo, subo duas correntinhas. Dentro do lequinho, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo, um ponto alto em relevo. Vou para o próximo lequinho. No segundo ponto, eu faço um ponto alto em relevo. Dentro do lequinho, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto em relevo. Olha, vai ficando um ponto bem lindo. E a agulha um pouquinho mais grossa deixa ele mais fofinho. Então, olha, no segundo ponto, um ponto alto em relevo. Dentro do lequinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo, um ponto alto em relevo. É só isso, até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Então, nessa segunda correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou virar o trabalho. Ele, na verdade, vai ficar sem direito e sem avesso. Porque esse ponto, ele não tem direito e avesso. E esse também não. Então, ó, eu vou seguir até o segundo ponto com ponto baixíssimo. Um e dois. Agora, percebam que esse ponto que a gente tem que pegar em relevo, ele já está em relevo. Então, vai ficar bem mais fácil da gente perceber. Então, eu pego um ponto alto em relevo. Esse primeiro, eu puxo, faço um ponto baixo e duas correntinhas. Dentro do lequinho, um Vzinho. Que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo, um ponto alto em relevo. Vou pro próximo lequinho, olha, já está em relevo aqui. Vou pegar ele em relevo. No próximo, dentro do lequinho, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, vai ser somente essa carreira ida e volta. Até, nós vamos fazer por dez vezes. Dez carreiras. Um lequinho, um Vzinho dentro do lequinho, um ponto alto. Vou fazer mais uma vez. Então, olha, um ponto alto em relevo. Um ponto Vzinho dentro do leque, que é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Um ponto alto em relevo no próximo. Vou para o próximo. Então, em cada lequinho, a gente vai fazer um em relevo. Dentro do lequinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E um ponto alto em relevo. É só isso, olha que lindo que fica. Né? Olha, não tem direito. Aqui, na verdade, é o direito. Mas, o avesso vai ficar a mesma coisa. Então, nós vamos repetir mais... Estamos na terceira carreira, né? Nós vamos fazer mais sete. Aí, eu volto com vocês. Finalizei aqui minhas dez carreiras. Agora, a gente vai trabalhar somente pelo lado direito. Então, eu tô aqui no meu trabalho, já virei, né? Já cheguei aqui. Então, eu vou com um ponto baixíssimo nesse primeiro. Nesse segundo. E agora, nós vamos começar a diminuição pro topo da cabeça da touquinha. Então, agora, a gente vai pegar aqui em ponto alto em relevo. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. E não vou mais trabalhar dentro do lequinho. Só vou pegar os pontos altos em relevo. Assim, a gente vai diminuindo nessa carreira. Vou pro próximo. Pego o ponto alto em relevo. O outro ponto alto em relevo. E assim, eu vou, olha. Ponto alto em relevo. Só esses que estão sobressalentes. Só esses que estão em relevo. Assim, a gente já vai diminuindo os pontos pra fazer o topinho da cabeça. Então, vamos seguindo assim até o final da carreira. Somente esses do meio aqui em relevo. Tá? Finalizei aqui a minha carreira. Agora, eu vou pegar aqui, olha, no segundo ponto alto. Vou fechar com ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, desculpa. Vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, aqui. Se você trabalhou com a agulha número três. Com uma agulha mais fina. Você pode mudar. Se não, você continua com a agulha que você está trabalhando. E nessa carreira, nós vamos fazer somente pontos baixos. Pra ela ficar mais justinha. Então, faço uma correntinha. Aqui nesse mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. Vou pro próximo, um ponto baixo. E assim, por toda a carreira. Só pontos baixos. Um pra cada ponto. Finalizei aqui a carreira. Agora, eu vou fechar aqui nessa primeira correntinha com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer mais diminuições. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse mesmo pontinho. Mais três pontos baixos. Então, nós vamos fazer dois, três, quatro e uma diminuição. Então, eu vou pro próximo ponto, puxo e não finalizo. Vou para o próximo, puxo e não finalizo. E faço mais quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Vou para o próximo e não finalizo. Vou para o próximo e não finalizo. Então, a gente vai fazer quatro pontos e uma diminuição. Quatro pontos e uma diminuição. Até terminar a carreira. Olha como a nossa toquinha já vai se fechando. Então, já vai formando o topinho da cabeça. Tá vendo? Olha. Já vai se fechando. Agora, nós vamos fazer três pontos e uma diminuição. Então, eu subo uma correntinha. Faço um ponto baixo aqui nesse mesmo ponto. Faço mais dois, né? Que já temos um, dois, três. No próximo, eu puxo o ponto e não finalizo. E no próximo, eu não finalizo. Estando com as três, eu puxo as três. Então, três pontos. Um, dois, três. E uma diminuição. Vou para o próximo, puxo e não finalizo. Vou para o próximo e pego todos os pontinhos. Agora, nós vamos pegar dois pontos juntos por toda a carreira. Então, eu faço uma correntinha. Venho aqui, faço um ponto e não finalizo. Vou para o outro, faço outro ponto e não finalizo. Aí, pego as três laçadinhas. Vou para o próximo e não fecho. Vou para o próximo e não fecho. E pego as três laçadinhas. Então, vamos assim até o final. Finalizamos aqui, olha o nosso gorrinho. Agora, é só puxar um fio, cortar. Aí, passamos aqui por dentro. E com a agulha de costura, nós vamos franzir esse finalzinho. Então, com a agulha de costura. A gente vem aqui, opa. Passa o fio. E aqui, a gente vai franzir, olha, bem simplesinho. Vou por baixo e por cima, ó, nesses pontinhos aqui, ó. Só para fechar bem o topo da cabecinha. Por baixo e por cima. Dando toda a volta. Só puxar, olha. Fica bem bonitinho, bem certinho. Agora, eu vou para o avesso com o fio. Puxo bem. E dou um nozinho aqui, pego mais dois fios, olha. E dou um nozinho. Tem que ficar bem rente aqui com o... Com esse outro. Puxar bem esse fiozinho. Ó, se não ficou bom, a gente vai mais uma vez. E dá outro nozinho. Para não escapar. Dessa vez, vou passar duas vezes. Ó. Puxa bem. Ó, ainda se quiser, mais um. Porque ele deu uma abridinha, ó. Mais uma vez. Assim, ele fica bem fechadinho. Se você quiser colocar um pompom depois, também fica bem bonitinho. Agora, só escondendo o fio. Qualquer... Qualquer lugarzinho que vocês quiserem. Só não deixa transpassar para o direito. E agora, já pode arrematar. Aqui, estaria pronta a nossa toquinha. Mas, eu vou... Como aqui ficou um pouquinho... No meu, ficou um pouquinho feio. Olha, essa primeira carreira. Eu vou passar uma carreira de ponto caranguejo. Se vocês não conhecem, é bom que aí já fica conhecendo. O ponto caranguejo é o ponto baixo. Feito da esquerda para a direita. Nós trabalhamos da direita para a esquerda. O ponto caranguejo é da direita para a esquerda. Então, pra quem não conhece, vou começar aqui em qualquer lugar. Olha. Pegar aqui, ó. Nessa primeira correntinha. Vou puxar o fio. E fazer um ponto baixo. Agora, de vez de eu ir pra frente, eu vou pra trás. Então, eu volto minha agulha, vou para a próxima correntinha, laço o fio e faço um ponto baixo. Vou para a próxima correntinha, pra trás, puxo o fio e faço um ponto baixo. Pra próxima, pra trás. Olha que bonitinho que fica esse ponto. Você pode fazer em branco também. Se você fez a barrinha de outra cor, como eu, você pode fazer na mesma cor da barrinha. Ou da mesma cor do ponto da fantasia, né? Que vocês fizeram o corpinho do gorro. É só isso até o final da carreira. Tá? Vou pra trás. E faço um ponto baixo. Tá? Esse é o ponto caranguejo. Pra finalizar, eu venho aqui, olha, nesse primeiro ponto. Puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Aperto bem esse lacinho aqui, pra não ficar frouxo. É um pouquinho chatinho mesmo aqui. Às vezes, eu também não consigo. Puxa. Corto o fio. Passo por dentro. Ó, que gracinha que fica. Depois, com a agulha de... Com a agulha de costura, é só puxar e esconder o fio. Então, é isso. Está pronto o nosso gorrinho. Espero ter ajudado. Se você gostou dessa aula, não deixe de se inscrever, assim você não perde os próximos vídeos. Fique à vontade também para curtir e compartilhar. Um beijo a todos e até a próxima.